O que a gente aprendeu com o capitalismo ao longo desses anos todos é que ele criou muita riqueza para a gente. Ele ajudou a gente a se desenvolver, mas se a gente olhar com mais cuidado, a gente também percebeu que ele está criando, destruindo o valor. Então, é isso, para a gente saber como é que a gente melhora, a gente precisa entender o que está acontecendo, por que a gente está destruindo o valor com o sistema que a gente está usando hoje. Há uns 25 anos atrás, houve uma implosão de um outro sistema econômico e, do jeito que anda, parece que o capitalismo está indo na mesma direção. E a gente olha e fala, bom, vamos ficar sem opção? Então, como é que a gente vai ser? Qual vai ser o próximo movimento econômico, o sistema econômico? Então, para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa entrar na causa raiz, entender o que está acontecendo com esse sistema para tentar corrigir e criar uma forma nova de sistema econômico para a gente viver. Então, olhando o primeiro tema aqui, queimando no fogo do inferno, é a credibilidade das instituições. E as grandes empresas têm a credibilidade no nível mais baixo dos últimos anos. Isso é uma pesquisa do Ibope, nos Estados Unidos. Tão baixa que é comparável com a credibilidade dos políticos, do Congresso. Não dá para ser pior que isso, né? Só uma referência, a credibilidade das instituições religiosas é um pouco mais alta, mas também está em declínio. Então, como se não bastasse o problema de credibilidade das instituições, a gente tem um problema que toda essa turma que está recebendo salário para trabalhar está com um problema de engajamento. 20% dessa turma joga contra. São terroristas internos dentro da organização. 50% cumprem tabela. Só fazem algo quando pedem, só entregam quando é cobrado. O que é isso? O campeonato acabou, já tem o time campeão, já tem o time rebaixado, eu tenho que jogar um jogo. Se eu fizer gol, se eu não fizer, se eu ganhar, perder, não vou mudar na tabela, não vai acontecer nada. É isso. O pessoal vem para trabalhar e sai a hora que dá. Deu cinco horas e vai embora. Graças a Deus, a gente tem um 30% de pessoas que ainda estão engajadas. E aí, quando eu vi 30% engajado, eu falei, onde será? O que será que está acontecendo? Será que tem algum setor que isso é melhor? Aí eu fui procurar e achei uma turma que está aumentando. Falei, que turma é essa? A gente tem uma turma dessa aqui. Praticamente todo mundo. É a turma do serviço voluntário, que faz sem receber. Aí você fala, nossa, isso é estatística, de novo, dos países que têm estatística disso, do governo americano. Então, tem algum lugar, tem algum grupo de gente que está se engajando mais no que faz. Como é que a gente aprende essas coisas? O que está acontecendo? E aí, o último ponto, assim, quando a gente olha nosso planeta, seis, sete bilhões de habitantes, e a gente fala, não, o desenvolvimento é se a gente tiver o mesmo padrão dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. Agora, se o mundo inteiro consumir a mesma coisa que essa turma consome, a gente vai precisar, no mínimo, dos recursos de quatro planetas. Então, aquilo não vai ser o caminho, né? Por quê? Quando a gente tem alguma coisa para jogar fora, a gente joga no cesto de lixo. Alguns lugares a gente separa, recicla. Agora, quando a gente tem, quando o planeta precisa jogar alguma fora, para onde vai? Não dá para esconder. A gente está num movimento destrutivo. Está certo? Agora, diante de tudo isso, está surgindo um movimento novo. Um movimento que vai permitir a gente produzir mais, vai permitir a gente produzir melhor, e com mais qualidade. Esse movimento é o capitalismo consciente. Nossa, capitalismo. Capitalismo consciente. É uma forma diferente de capitalismo. O que é essa forma diferente de capitalismo? Ela começa com um propósito maior. É um propósito diferente do lucro. O lucro passa a ser a consequência desse propósito. E outro tema importante neste movimento de capitalismo consciente é o conceito de stakeholder. O que é stakeholder? São os participantes. Numa empresa, o funcionário, o cliente, o fornecedor, a comunidade. A gente vai depois explicar um pouco mais de stakeholder. Terceiro ponto é a liderança consciente. Então, a gente só consegue entrar para um movimento de capitalismo consciente com um líder consciente, que vai levar a gente para lá. Com um propósito maior para engajar os stakeholders. E, a partir disso, a gente consegue criar uma cultura engajadora. uma cultura de transformação. E esses quatro elementos vão definir a nova forma de empresa. É uma empresa consciente. E, no momento que a gente tiver várias empresas conscientes, a gente passa para um sistema de capitalismo consciente. Então, para a gente ter clareza, a gente está num momento da vida, da humanidade, a gente tem o maior nível de escolaridade que a humanidade já teve. A gente tem o... A gente está mais conectado do que nunca estivemos conectados. A gente tem acesso à informação. Uma pessoa normal hoje tem acesso à informação, mais informação do que a pessoa mais rica dez anos atrás. E, mais interessante, o fato de a gente estar conectado, imaginar que, 50 anos atrás, a metade da população nunca tinha feito uma ligação telefônica. Hoje, a gente tem mais linhas telefônicas ativas do que habitantes no planeta. Isso mostra que a gente está num momento de transformação. E, nesse momento de transformação, a gente pode escolher ser protagonista, sair na frente, fazer a transformação ou esperar o próximo trem passar, ser um mero coadjuvante. Então, esse é um momento de grande transformação da sociedade. Vamos ser protagonistas. Protagonistas de uma transformação do capitalismo, onde nós vamos começar a trabalhar com propósito para engajar os stakeholders, engajar os participantes, os funcionários, os clientes, os fornecedores, engajar todo mundo com um líder que vai levar a gente nesse caminho e, através disso, criar essa cultura transformadora. Eu vou fazer um paralelo com relação ao trabalho que eu faço. Eu trabalho na cadeia produtiva de alimentos. Uma coisa bacana da cadeia produtiva de alimentos é que, da mesma forma que é um setor muito sensível, muito frágil, é um setor de muito poder. Por quê? Se a gente pensar, por que é o tão poderoso? Porque o alimento é a maior rede social do mundo. Hoje, o alimento agrega as pessoas para produzir, agrega as pessoas para preparar, agrega as pessoas para consumir. Inclusive, a maioria das celebrações tem alimento. Então, é uma coisa muito importante na vida nossa o alimento. Então, o nosso trabalho era um trabalho de integração, criamos uma metodologia de integração da cadeia produtiva. Pegar esse cara aqui no produtor, no meio isolado, e integrar ele ao resto da cadeia produtiva. E o que esse trabalho gerou foi desde uma inclusão digital, porque a gente começou a chegar onde o Google não chegava, até uma melhora de renda, receita, aumentou o lucro de todo mundo participante nessa metodologia. Opa, lucro? Capitalismo tradicional? Não. A diferença é que o lucro foi resultado do trabalho conjunto, não do trabalho isolado. Então, isso fez a grande diferença. E aí, quando a gente começou a olhar, falar o que a gente efetivamente faz, missão, visão, isso é uma coisa muito difícil de explicar quando você fala com o produtor. Então, a gente chegou e falou, vamos criar uma crença, o que a gente acredita que a gente está fazendo? A gente está transformando a cadeia produtiva de alimentos. Como? O caminho do resultado passa por todos e cada um tem um resultado que quer. Tem gente que quer lucro, tem gente de qualidade, quantidade e assim por diante. E quando a gente fala para o produtor, a gente explicava, quando um pisa no tomate, todo mundo escorrega. Sai um anúncio que o tomate está contaminado, o que acontece no mercado? Ninguém mais compra tomate. Indiscriminadamente, independente se eu produzo orgânico, se você produz convencional, se o agroquímico foi aplicado em excesso ali, todo mundo para. Então, o caminho do resultado passa por todos. Essa foi a crença que a gente embutiu dentro do nosso sistema, dentro do nosso processo. E aí, a gente percebeu como é que as pessoas ganharam mais dinheiro. Porque a gente começou a entender o desempenho do produto ao longo da cadeia produtiva e a qualidade e a quantidade deixaram de ser um paradigma. Você só consegue muita qualidade quando você tem pouca quantidade ou quando você faz muita quantidade e a qualidade baixa. A gente conseguiu quebrar esse paradigma. E esse paradigma, o que é? É o paradigma tradicional do capitalismo. Alguém vence, alguém perde. Alguém ganha, alguém perde. A gente mudou isso quando a gente conseguiu trazer a cadeia produtiva em cima do mesmo propósito, todo mundo estava ganhando. todo mundo estava entendendo aonde a perda estava acontecendo. E aí, olhando essa história, aonde está o propósito? Vamos voltar ao capitalismo consciente. O propósito era a nossa crença. O caminho do resultado passa por todos. Segundo, stakeholder. Quem são os stakeholders? O stakeholder mais famoso é o shareholder, o acionista. É aquele que põe o dinheiro primeiro e se sobrar ele tira o dinheiro no final. Então ele faz muita pressão para sair dinheiro do negócio. Aperta muito. Mas o stakeholder, todos esses participantes, eles perceberam que a força da cadeia está no seu elo mais fraco. Se esse elo que está aí estourar, todo mundo perde. Então a gente não pode deixar ninguém perder, porque uma hora vai estourar o caminho. E aí, dentro desse conceito, quando a gente olha o conceito de sustentabilidade, a gente tem aquele conceito tradicional dos três círculos, o ambiental, o social e o econômico. E o econômico é sempre a empresa, onde está o lucro. Não existe essa questão de intersecção. Isso é uma brincadeira acadêmica que deu tudo errado, porque o cara dá um problema no meio ambiente, ele vai lá e ensina, investe numa escolinha de uma área carente, que nem o mágico. Olha essa mão aqui, a outra está fazendo, está mudando a mesa, do outro lado. Então é importante a gente ter noção que a nova visão de stakeholder é isso, o planeta é um só. A gente não vai ter quatro para abastecer a nossa demanda, a gente só tem um planeta. A comunidade está inserida no nosso meio ambiente, no nosso planeta. E o mais importante, o negócio está inserido dentro da comunidade. O dia que a gente começar a olhar assim, a gente vai ter uma noção melhor de que aquilo lá não existe intersecção. Um está contido dentro do outro. Para dar uma última ilustrada que é o impacto do coletivo, do stakeholder, isso aqui é um estádio olímpico. Aqui a gente corre, tem duas provas de 400 metros. Uma que a pessoa corre sozinha e o recorde mundial é 43 segundos. Aí quando você põe quatro pessoas para correr de maneira coordenada, sincronizada, com o propósito de vencer, eles chegam a correr esse mesmo percurso em 36 segundos. Ou seja, fazer junto, não vai mais longe, mas vai mais rápido também. Então, esse é o paradigma do stakeholder. A gente tem que trabalhar junto para conseguir melhores resultados. Então, o que a gente vive hoje, o paradigma do trade-off, acabou. Eu não posso ter uma coisa em detrimento da outra. A gente tem que aceitar que todo mundo tem que ganhar. A gente tem que criar um valor para todo mundo participar igual. Porque se não um dia, essa cadeia vai quebrar. Então, essa corrida, qual a diferença dessa corrida? A linha de chegada é uma coisa finita, diferente do propósito. O propósito é infinito. E quando a gente fala em propósito, tem algumas... Tem um propósito que acho sempre bem interessante para ilustrar. Organizar a informação do mundo e fazê-la disponível para todos. A cada minuto, a cada segundo que passa, a gente tem mais informação. Então, isso nunca acaba. Isso é um tipo de propósito. É um propósito de servir. O propósito que tem mais força são sempre os propósitos que estão aí para servir. E, voltando para o terceiro elemento, a gente falou de propósito, stakeholder, liderança. A liderança do capitalismo consciente não é um movimento revolucionário de baixo para cima. E por que isso? Porque alguém, na economia, numa empresa, detém o poder de decisão. Não é uma decisão de conselho, democrática. Alguém detém o poder de tomar a decisão do recurso aonde vai ser empregado. Então, a liderança, o líder, tem um papel fundamental. O líder tem que ter um nível de consciência diferenciado. Quando a gente fala de líder, a gente sempre lembra de um discurso que ocorreu nessa praça nos Estados Unidos na época dos direitos civis. E uma pessoa, numa época que telefone era precário, internet não existia, conseguiu reunir 250 mil pessoas para falar não que ele tinha um plano, uma coisa finita, vamos chegar aqui, vamos... Eu tenho um sonho, I have a dream. Isso é um propósito. Isso faz força, isso engaja as pessoas. Está certo? E aí, com tudo isso, a gente cria o que a gente tem aqui. Uma cultura transformadora. Um grupo de gente altamente engajada para atingir um objetivo desses. Quem é do Rio sabe, quem já passou numa escola de samba sabe o poder que isso tem. Quanto tempo as pessoas trabalham para um dia. Às vezes, um desfile. Então, isso é o poder de um propósito de transformar, criar uma cultura com esse poder todo. Está certo? Então, dentro desse nosso universo onde as instituições têm cada vez menos credibilidade, as pessoas não estão engajadas, elas não... Tem pessoas terroristas nos trabalhos que são remunerados. Atividade não remunerada aumenta o engajamento. As pessoas estão mais interessadas no não remunerado. o nosso nível de consumo está fora da realidade. Esses são os problemas que a gente tem que virar. E é isso que o capitalismo consciente está aí para ajudar. Então, dentro deste movimento de capitalismo consciente, fazer o bem não é um bom negócio. É o melhor negócio. E para aqueles que são céticos, as empresas que se classificam neste modelo, as ações dessas empresas nos últimos 15 anos valorizaram 10 vezes mais. do que as ações, a média do mercado. O que é isso? 15 anos, o mercado subiu 160% nos Estados Unidos. Essas empresas que têm essas características subiram 1.600%. É muita diferença. Para aqueles que não acreditam em propósito, acreditam que o dinheiro assim vai render mais. Tá? Então, nós que vivemos hoje temos a oportunidade de viver a vida mais significativa e impactante que um ser humano já teve a oportunidade de viver. Eu convido todos vocês a buscar propósito, trabalhar por propósito e se relacionar com o negócio e as empresas que têm propósito para a gente criar este capitalismo consciente. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos